Ei, 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 agora eu quero outra música, aquela lá Pode me ligar, a hora que quiser Pode me ligar, a hora que quiser Que eu vou daqui, pra te dar o que você quer Tome, tome, tome do jeito que você gosta De um CD, solta, já Você é minha ligação preferida, bebê É por o teu paredão pra tocar no coração Eu sei, que é difícil de esquecer da minha botada E eu também não esqueço da sua sentada Mas infelizmente, acabou Acabou bebê, mas você sabe Pode me ligar, a hora que quiser Que eu vou daqui, pra te dar o que você quer Tome, tome, tome do jeito que você gosta Pode vir que é daquele jeito Pode me ligar, a hora que quiser Que eu vou daqui, pra te dar o que você quer Tome, tome, tome do jeito que você gosta Foi no teu do paredão, batendo o coração Foi no teu do paredão Dá um calzinho aí, aumenta o volume do paredão Chora não, curto Se ela estiver escutando, ela vai te ligar Aí você vai ter mais uma despedida, viu? Eu sei, que é difícil de esquecer da minha botada E eu também não esqueço da sua sentada Mas acabou Acabou bebê, mas você sabe Que pode me ligar, a hora que quiser Que eu vou daqui, pra te dar o que você quer Tome, tome, tome do jeito que você gosta Liga, liga, vai Pode me ligar, a hora que quiser Que eu vou daqui, pra te dar o que você quer Tome, tome, tome do jeito que você gosta Chama, for o teu, chama, for o teu Passa a frente, amor For o teu chegou For o teu do paredão Chama na pressão Faz a rima aí Se juntar, tá assim, se for do teu Vai Tome, tome, tome